Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo do nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou Bruna Kanadim E galera, hoje nós vamos falar de Tokuzatsu, nós vamos falar de Ultraman Porque, olha aí galera, durante a semana saiu aí um vídeo especial ali no canal da Sugoraia Canal oficial do Ultraman no Youtube, eles comemorando que o canal bateu 1 milhão de inscritos Na verdade já estava acima disso, já tem 1.28 milhões de inscritos Então o canal aí é um grande sucesso aí, muitos desses inscritos se devem ao Ultraman Z Tá sendo passado ali toda sexta-feira de graça ali, mundialmente no Youtube E pra comemorar aí o 1 milhão de inscritos, eles fizeram um grande anúncio E esse anúncio é uma nova série de Ultraman que irá passar aí no canal deles Do mesmo esquema do Ultraman Z, pra ser de graça com legendas em inglês Transmissão mundial E essa série promete aí ser o Vingadores Ultimato, ser o Endgame do Ultraman Vai ser um grande crossing over de Ultramans aí numa épica série Eu tô muito empolgado com isso, realmente muito empolgado E o nome da série é Ultraman, Ultra Galaxy Fight, The Absolute Conspiracy Olha só o nome gigante, cara É Ultraman, a luta galáxia ultra e a conspiração absoluta Olha só esse nome gigante aí Então vai ser uma série aí sensacional Continuação aí do Ultraman Z, porque vai ter o Z e o Zero na série Então a gente já vai emendar Eu imagino que vai começar quando acabar o Ultraman Z e aí vai começar essa Mas vamos lá Vou ler aqui pra vocês as informações que nós temos aí do Ultraman Ultra Galaxy Fight, The Absolute Conspiracy Tem aqui muitas informações Aqui tem uma sinopse Eu guio as infos ali do Tetsuboraya É a história Alienígenas misteriosos e monstros malignos que não deveriam existir Estão atacando Zero, Ribut, Taiga, Z, que é o Zeto, né Oitenta, Max, Moebius, Great, Powered, Ginges e muitos outros Ultra Heroes Lutam juntos para resolver esse caso misterioso que pode acabar afetando todo o universo No entanto, este é apenas o começo Uma conspiração está em andamento E as histórias estão se cruzando Qual o objetivo do gigante dourado trabalhando nas sombras? Enquanto se conecta a série de TV Ultraman Z A nova história do Ultraman começa Data de lançamento Programado para o inverno de 2020 Nos idiomas aí japonês e inglês Vai ser no canal aí do Ultraman do Youtube Canal oficial Hashtag Ultraman Ultraman Z Tem mais umas coisinhas aqui, ó Em comemoração ao número de assinantes do Youtube O Ultraman oficial, o canal, né Datsuboraya Atingiu um milhão de inscritos aí em maio de 2020 Foi em maio que eles atingiram isso daí Então, eles Estavam ali o trailer agradecendo E anunciaram aí o Ultra Galaxy Fight Cara, estou muito empolgado com isso daí Vai ser gigantesco Saiu o trailer Tem um trailerzinho ali Mostrando como é que vai ser Você vê ali que vai ser Na base do Chroma aqui Que eles vão estar ali no planeta alienígena e tal Mas, cara, vai ser muito empolgante aí Vai ser com vários Ultramans e porradaria aí com os Monsters Pô, estou muito animado Muito animado mesmo E vai ser uma série que vou assistir com certeza Para fechar 2020 com chave de ouro Que 2020 é o ano do Tokusatsu Então, vamos tornar aí o Ultraman Z e esse Ultra Galaxy Fight aí Uma das melhores séries do ano E é isso, galera Só isso que eu queria comentar Vai ser o Ultraman Endgame aí Dos Ultramans A gente já teve no passado Séries aí Filmes com cross-overs de Ultramans, né Como eu sempre cito aqui O Ultraman Mabels foi um filme aí que reuniu vários Ultramans A gente vai ter Acho que já lançou Lançou esse mês aí Um novo filme do Ultraman Tiger Também com vários Ultramans Estavam fazendo ali até Muita propaganda durante os episódios do Ultraman Z E é isso É isso Vamos assistir essa série aí com certeza Quando ela estrear Vou avisar aqui vocês no canal Para vocês não perderem E vai ter review dela aqui toda semana no meu canal Com certeza Mas com certeza mesmo É isso, galera Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal aí Para continuar aí Pelo nosso conteúdo E continue nos acompanhando aí no futuro Para mais vídeos de Ultraman, Tokusatsu E muito mais aqui No Nerdismo Sem Limites E falou, galera